O velho é comprar um fuxo. Isso. O velho fuxo, do lado da casa frio, sabe? Antiga, da rocha de quinta. Ok. Eu tenho um barraco lá. Barraco da bola? É, eu comprei um terreninho lá. Paguei mil e quinhentos. Já paguei. Tá pelo menos isso, pago, né? Não, devo a nada. Não devo a nada. Construí meu barraco. Tá vendo, hein, pô? Construí meu barraco lá, sabe? Tá certo. Tem um fogão a gás, tem um... Tem uma cozinha. Valeu, vai. Esse é que vai. Meu Deus do céu. É baixo. Tem meu carrinho. Isso é bom, isso é bom. Tem meu carrinho. Eu paguei mil e quinhentos. Pago, posso fazer meu carrinho. Porcelão? Porcelão? O carrinho? De puxar papelão. Novecento? Amigo cara. É o rão, né?